Pessoal, depois de instalado a trava de segurança na bateria da F4.000 Bem simples, uma peça só, mas aqui não tem como o cara levantar De jeito nenhum, tem os arceiro aqui, puxar pra cá, aqui não deixa E aqui tá trancado com cadeado, cadeado protegido Olha aí, cadeado tá aqui dentro Olha aí onde tá o cadeado Não fiz uma só porque ia topar em cima, ia atrapalhar Então eu fiz com uma trabalhista lá e outra aqui Que você vira pra cá, depois vira pra trás e tira a bateria normalmente Olha aí, trancadinha aí Aqui a chave Deixa eu colocar a chave aqui A chave aqui, ó, só abrir Olha Olha aí, ó Virou pra aí, virou Virou pra lá, ó Tá livre pra tirar a bateria Puxou pra cá de novo Pra colocar o cadeado dentro novamente Trancado de novo Trava pra bateria de F4.6, o caminhão É o jeito que eu fiz aqui, bem simples, uma peça só Só passando por cima Não tem como, pode tentar levantar ela aqui como for Aqui, ó Não levanta, não passa Porque ela topa aqui Entendeu? Ainda tem o polo aqui da bateria que atrapalha Vou botar pra cá do mesmo jeito Coloquei no meio porque ela tá com essa pequena aqui Mas a normal dela é a maior Se eu botar a maior, vai ficar no meio Primeiro aí, ó Prontinho aí Quem quiser copiar aí, pode ficar à vontade Aí, bem simplesinho aí, ó Fiz com vergalhão pra ficar mais resistente Eu ia fazer um assento mesmo, de chapa Mas achei que ficava mais fácil Achei melhor pra ir com vergalhão Aí, só dei no cassino Tem uma dobradiça lá Aqui também é outra Dobadiça lá e dobradiça aqui E aqui a caixinha Aí fiz a pecinha, né Que só dei lá com Fica trancada aí Prontinho aí Pra quem quiser copiar